Fazer a saúde chegar mais perto dos baianos é uma prioridade. Por isso, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras dos municípios consorciados, entrega a primeira Policlínica Regional de Saúde em Teixeira de Freitas, com serviços de diversas especialidades. Cardiologia, angiologia, neurologia e exames como tomografia, ressonância e muito mais. Nesta região, seis micro-ônibus irão circular pelas cidades participantes para levar os pacientes até a Policlínica. As Policlínicas atendem diversas especialidades pelo SUS, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, através de um agendamento prévio, que deve ser feito pela Secretaria de Saúde da sua cidade. E lembre-se, como é dever do município prestar o primeiro atendimento médico, as Policlínicas não recebem casos de urgência e emergência, apenas pacientes encaminhados por marcações de consultas ou tratamentos. Policlínicas Regionais de Saúde é o Governo do Estado cuidando de quem mais precisa e a saúde chegando cada vez mais perto dos baianos. Governo do Estado. O trabalho não para.